O presidente Lula anunciou hoje o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, como novo ministro da Justiça. O presidente também definiu a posse de Lewandowski para o dia 1º de fevereiro. Até lá, o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, permanecerá no cargo. Hoje é um dia muito, muito feliz para mim. Feliz porque eu estou diante de um companheiro que está prestando um serviço extraordinário ao país, à Justiça brasileira, e que acertadamente o Congresso Nacional homologou para que seja a partir do dia 22 de fevereiro um novo ministro da Suprema Corte. E feliz porque eu tenho do meu lado esquerdo um companheiro que foi um extraordinário ministro da Suprema Corte, que deixa uma cadeira vazia e que ela vai ser ocupada pelo Flávio Dino, não a mesma dele, mas a cadeira da Suprema Corte. E ele vai ocupar a cadeira do companheiro Flávio Dino. Eu fiquei muito feliz porque eu tinha conversado com o ministro Lewandowski, tinha feito uma proposta para ele. Eu sabia das atividades privadas dele. Conheço a família dele, conheço a mulher dele e eu achava que ela ia colocar dificuldade dentro para ele. Sempre fala assim, meu amor, vamos viver a nossa vida agora, deixa para lá esse negócio de política. E graças a Deus, a Yara teve a compreensão de falar por Lewandowski, eu sei que você quer ir, então vá, meu amor. E ele ontem me comunicou que ele aceita ser o novo ministro da Justiça desse país. Eu acho que ganha o Ministério da Justiça, ganha a Suprema Corte e ganha o povo brasileiro com essa dupla que está aqui do meu lado, cada um na sua função. O que é importante é que os dois não vão falar para vocês agora, porque eles não têm nada para falar. Quando o Flávio Dino foi indicado, e qualquer ministro meu é indicado, eu quando indico uma pessoa, eu indico por uma relação de confiança. Eu digo para a pessoa, monta o seu governo, quando você tiver com o governo montado, você me procure, que eu vou ver se eu tenho, sabe, coisas contrárias a alguém ou tenho, sabe, alguma indicação para fazer. Eu normalmente, normalmente eu tenho um por hábito cultural, não indicar ninguém em nenhum ministério. Eu quero que as pessoas montem o time que ele vai jogar. Eu se fosse técnico de futebol, eu não permitiria que o presidente do meu time, por mais importante que fosse, fosse escalar o meu time. O meu time é eu que escalo. Se eu perder, me tirem. Se eu ganhar, eu continuo. Então, eu disse ao companheiro Lewandowski que ele só vai, eu só vou fazer o decreto da oficialização dele, a pedido dele, por conta de coisas particulares que ele tem que fazer, no dia 19. E nós acertamos que ele toma posse como ministro no dia 1º de janeiro. No dia 1º de fevereiro. Até lá, o companheiro Flávio Dino, o novo ministro da Suprema Corte, que também só vai tomar posse, dia 22 de fevereiro, ficará cumprindo a função da forma magistral que ele cumpriu até agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí